RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a calcular a inclinação de uma reta dado dois pontos. E, para isso, temos o seguinte. Qual é a inclinação da reta que contém estes pontos? Ou seja, estes pontos aqui. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. E vamos começar relembrando o que é a variação. A variação é a mesma coisa que a mudança no y, ou seja, a variação de y, que nós colocamos como Δy dividido pela variação de x. E, claro, essa variação você também pode escrever como y₂ menos y₁ dividido por x₂ menos x₁. Basicamente, este aqui é o y inicial e este aqui é o x inicial. E este aqui é o y final e este aqui é o x final. Calma que eu já vou explicar isso. Para isso, eu posso escolher qualquer um destes pontos aqui, porque eu estou presumindo que todos estes pontos pertencem a uma mesma reta. E, por isso, eu posso escolher este aqui como ponto de partida, ponto inicial, e este aqui como ponto final. E pensando na nossa variação x, quanto variou daqui para cá? Bem, o Δx vai ser igual ao x final, que no caso aqui é o 3, menos o x inicial, que neste caso é o 2. Então, 3 menos 2, que é igual a 1. e a minha variação de y, qual vai ser? Bem, o y final é este 1 aqui. Então, 1 menos o y inicial, que neste caso é o 4. Então, 1 menos 4, que é igual a menos 3. Claro que você não precisa estar fazendo isso aqui toda hora, né? Pensa aqui comigo. Do 2 foi para o 3, ou seja, variou uma unidade. E do 4 foi para o 1, ou seja, variou menos 3 unidades. E, com isso, a nossa variação vai ser a variação de y dividida pela variação de x. E isso é igual a menos 3, que é esta variação de y aqui, dividido por 1, que é a variação de x. E isso é igual a menos 3. Ok, vamos ver outro exemplo aqui. Nós queremos saber qual é a inclinação da reta que contém estes pontos. Pause o vídeo e tente resolver sozinho. E, de novo, a nossa variação é igual à variação em y dividida pela variação em x. E nós podemos escolher dois pontos desta tabela aqui, quaisquer dois pontos. Claro, presumindo que estes pontos estão na mesma reta. E eu posso escolher, por exemplo, este ponto aqui, 1, 7, e este outro ponto, 5, 13. Qual foi a variação em x? De 1 foi para 5, ou seja, aumentou 4 unidades. Já no y foi de 7 para 13, ou seja, aumentou 6 unidades. Portanto, a nossa variação vai ser igual à variação em y, que é 6, dividida pela variação em x, que é 4. E, claro, eu ainda posso simplificar esta fração aqui, dividindo tanto em cima quanto embaixo por 2, e vamos ficar com 3 meios. E eu espero que esta aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!